E aí algumas pessoas podiam falar o seguinte, coitado de Belsazar, está pagando porque o pai fez assim, é ou não é? Quantas vezes a gente olha para uma criança ou para uma pessoa cheia de problemas e fala assim, Ih, olha o pai, foi o pai, não é? Foi a mãe, e filho de quem? E a gente começa a colocar coisas, no sentido de que existe uma maldição hereditária, não tem que quebrar essa maldição, existe essa maldição hereditária, em relação a Deus, relação de Deus com a pessoa, aí vem o texto maravilhoso de Ezequiel, esse texto, nós vamos ler ele todo, talvez a gente vai começar hoje, Ezequiel 18, é o texto chave, o livro antes de Daniel, é o livro de Ezequiel, capítulo 18, nós vamos começar esse texto, Olha o que diz Ezequiel 18, veio a minha palavra do Senhor, o profeta Ezequiel dizendo, não é? Versículo 2, alguém lê bem alto? Vamos lá, todo mundo, de Bíblia aberta, alguém lê o versículo 2? Isso, era um provérbio, uma parábola, um provérbio, um jargão, que se dizia lá no povo de Israel, Como que era esse provérbio? Os pais comeram uvas verdes, e o dente dos filhos, se embotaram, embotaram, o que que é isso? Quem já comeu uva verde aqui? Quem já comeu uva verde? Então tá, uva não, goiaba verde O que acontece, quando a gente come goiaba verde? O dente fica legal? Fica aquele negócio né? Estranho? Isso é dente embotar Olha o provérbio, os pais comeram uvas verdes, e o dente dos filhos embotaram, o que que significa isso? Os filhos estão pagando por alguma coisa que o pai fez? Então o profeta diz Israel, é esse o provérbio que eu estou ouvindo, que vocês estão falando Olha o que ele diz, versículo 3 Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus Jamais direis este provérbio em Israel Eu estou odiando esse provérbio que vocês estão falando aí Jamais falem esse provérbio Porquê? Aí ele começa a explicar Versículo 4 Eis que todas as almas são minhas Como a alma do pai, também a alma do filho é minha A alma que pecar, essa morrerá A gente começa aí muito bem esse texto O que que ele está dizendo aqui? Individualidade Não é cada um no seu quadrado, viu? É cada um no seu pecado É isso mesmo A alma que pecar Aí você fala assim Mas Deus está Como é que Deus está falando isso? A alma que pecar, essa morrerá Aí a gente não pode esquecer Que o morrer é consequência natural do pecado Deus não está falando nada mais do que ele já disse em toda a palavra Meu irmão Não tem jeito Ali tem uma tomada Se eu meter o dedo naquela tomada O que que vai acontecer? Choque É natural Passa ali Uma corrente de elétrons O tempo todo Um fio de escapado Se eu pegar O que que vai acontecer? Choque É natural Consequência natural O que Deus está falando aqui Nada mais é do que ele já disse O salário do pecado É a morte Quando ele fala para Adão e Eva Se vocês comerem Vocês vão morrer Aí o diabo vem Né? Eva Hã? É Eva Ele falou isso Eva Vai nada Vai morrer não Vocês vão ficar conhecendo o bem e o mal Vocês vão ficar igual a Deus E a vinha bobinha, né? Né? Então o que ele está falando aqui É que a alma que pecar A consequência do pecado Será dela Não é o pai que vai pagar pelo filho Nem o filho pelo pai A alma que pecar Essa morrerá Versículo Nós estamos no? Assim A partir do ciclo Aí ele começa a contar Uma história interessante Ele conta Algumas histórias aqui Veja bem Sendo pois um homem justo E fazendo juízo e justiça Não comendo carne sacrificada nos altos Nem levantando os olhos Para os ídolos da casa de Israel Nem contaminando a mulher do seu próximo Nem se chegando a mulher na sua menstruação Não oprimindo a ninguém Tornando ao devedor a cousa penhorada Não roubando Dando o seu pão ao faminto E cobrindo de nu ao nu Com vestes Não dando o seu dinheiro com usura Não recebendo juros Desviando a sua mão da injustiça E fazendo verdadeiro juízo Entre homem e homem Andando nos seus estatutos Guardando os meus juízos E procedendo retamente O tal justo Certamente viverá Diz o Senhor Deus Beleza aqui? Cara Beleza Está fazendo o que? Está de acordo A vontade de Deus Esse viverá Ok Aí olha só A historinha Versículo 10 Se esse justo aí Se ele gerar um filho De que forma? Ladrão Derramador de sangue Que fizer o seu irmão Qualquer destas coisas E não cumprir todos aqueles deveres Mas antes Comer carne sacrificada nos altos Contaminar a mulher do seu próximo Oprimir ao pobre e necessitado Praticar roubos Não tornar o penhor Levantar os olhos para os ídolos Cometer abominação Emprestar com usura E receber juros Porventura viverá? Não viverá Todas estas abominações Que ele fez E será Morto O seu sangue Será sobre ele Meu irmão É uma historinha muito interessante Um pai Servo do Senhor Um filho Totalmente desviado Isso pode acontecer Um pai Que se preocupa Em guardar Os mandamentos Em estar diante de Deus Em se humilhar Diante de Deus Em estar na presença de Deus E um filho Totalmente desvairado Isso pode acontecer O que ele diz É que Esse filho Será justificado Por causa do pai? Não Esse filho Será morto O seu sangue Será sobre ele Versículo 14 Eis que Agora veja Continua a história Se ele Esse filho Ele está falando do filho agora Se esse filho Que era ruim Gerar um filho Que veja Todos os pecados De seu pai Que seu pai fez E vendo-os Não cometer Coisas semelhantes Não comer carne Sacrificada nos altos Não levantar os olhos Para os ídolos Da casa de Israel E não contaminar A mulher de seu próximo Não oprimir a ninguém Não retiver o penhor Não roubar Der o seu pão ao faminto Cobrir ao nu Convestes Desviar do pobre a mão Não receber usura E juros Fizer os meus juízos E andar nos meus estatutos O tal Não morrerá Pela iniquidade De seu pai Certamente viverá Nós estamos sem o Sem o pincel aqui Depois a gente podia ver aí Tem o pai Bom Justo Esse pai gera um filho Mal O pai viverá Esse filho vai viver Por causa do pai? Não Esse aqui é uma peste Humanamente falando Que todos nós somos Beleza Esse filho gera um outro filho Esse filho aqui Ele vê os atos do pai E ele é uma pessoa Totalmente diferente Isso pode acontecer Ele está Fazendo referência ao avô Aquele homem Esse terceiro Ele viverá É isso que ele está falando aqui Versículo 18 Quanto a seu pai Aquele que era ruim Porque praticou extorsão Roubou os bens do próximo E fez o que não era bom No meio do seu povo Eis que ele morrerá Por causa da sua iniquidade Meu irmão Não está muito claro isso aqui Cada um vai responder por si Cada um tem consequência natural Dos seus próprios pecados Diante de Deus Cada um de nós é um O filho não tem que pagar Pelos pecados que o pai cometeu Não existe Versículo 19 Mas dizeis Por que não leva o filho A iniquidade do pai? Porque o filho fez o que? Era reto e justo E guardou todos os meus estatutos E os praticou Por isso certamente Viverá O que nós temos aqui É uma possibilidade de vida Entre as gerações As histórias mudam Nós podemos pegar Pessoas que foram Extremamente más Pessoas que se desviaram Totalmente de Deus Então esse aqui gente Ó Bom Vamos humanamente Tá falando Teve um filho Mal Esse viveu Esse morreu O filho não se Na questão do pecado O filho Não se justifica Pelas ações Do pai Esse aqui Teve um filho Que viu os pecados Do pai E foi diferente Não é por causa do pai Que ele vai pagar Alguma coisa É isso que o texto Tá falando Ele viverá Ele morrerá Nos seus pecados Versículo 20 Todos juntos A alma Todos juntos Vamos lá A alma Que pecar Essa morrerá O filho Não levará A iniquidade do pai Nem o pai A iniquidade do filho A justiça do justo Ficará sobre ele E a perversidade Do perverso Cairá sobre este Meu irmão Não existe Não existe Nós vamos ver um texto Talvez no próximo domingo Um texto talvez Que algumas pessoas Tenham alguma ideia De maldição hereditária Mas Ezequiel 18 Fecha qualquer possibilidade disso Se você Gosta de sublinhar A sua Bíblia Não deixe de sublinhar Pelo menos que há um versículo Ezequiel 18 20 A alma Que pecar Essa morrerá O filho Não levará A iniquidade do pai Nem o pai A iniquidade do filho A justiça do justo Ficará sobre ele E a perversidade Do perverso Cairá sobre ele Alguma dúvida Eu só quero Relembrar Passa mais um por favor Mais um Depois a gente vê isso aqui no domingo O pecado Não esqueçam Que ele tem o aspecto espiritual Que ele é Resolvido por Deus Em Jesus Cristo Mas existe a consequência natural Eu quero só dizer Meu irmão Não esqueça A consequência natural Essa sim Pode perdurar Ok? Consequência natural Perdura Aids É uma outra coisa Que o cristão Os evangélicos Metem a ripa Nessa doença Aids É maldição É? Como é que começou Essa doença? Hã? A doença começa A partir do momento Que o homem Teve relação sexual Com macacos Na África O que a Bíblia diz A respeito da zoofilia Zoo animal Filia Afinidade Sexo de homens Com animais Vocês acham que isso Não acontece na sociedade? Eu nunca me esqueço Quando eu estava Eu estava no No exército Eu estava servindo Eu nunca me esqueço Dessa conversa Teve uma palestra Um dia Sobre um De um Um tenente Lá na área da saúde Foi dar uma palestra Sobre as questões De doenças venérias Tal E aí Saiu essa conversa Da relação Sexual De homens Com animais E um lá Falou Eu não troco A relação Que eu tenho Com a égua Por uma relação Com a mulher Existem Existem Hotéis Fazenda No Brasil Que são Feitos pra isso Você sabia? Vem gente de fora Relação De homens Relação sexual De homens Com animais Aí Deus fala assim Não faça Isso é morte Isso é ruim Aí o homem faz Existem vírus Existem bactérias Que são características Dos animais O vírus da AIDS Era do macaco Isso é uma consequência Natural Do pecado O homem Se contaminou Com aquele vírus No coito Com o macaco E é lógico Uma consequência Natural Que permaneceu É consequência Natural Por que Deus Falou pra gente Não fazer É porque Traz Coisas ruins Traz morte Traz problemas Mas a gente faz Então meu irmão Não esqueça disso Existem as questões Naturais Se você é um pai De família E se você Tá dando bola Pra uma menininha De 20 anos Né? Você pode saber Que se você Cair nessa Vai haver Consequências naturais Pesadíssimas Ontem Eu assisti Um filme Muito interessante Exatamente Mostrando O que aconteceu Na vida De duas pessoas Porque um pai Teve duas famílias E aqueles filhos Sofreram demais Por causa disso A gente não imagina O que pode acontecer Aí o cara fala assim Ai mas Eu já não fui Perdoado Por que Que eu estou Sofrendo tanto Com isso Meu irmão Você foi Perdoado Você vai Para o céu Jesus pagou Seus pecados Mas as Consequências Naturais Acontecem Davi Batseba Depois do Pecado Teve Consequências Naturais O filho Do pecado Morreu Mas quando Ele morre Davi Que estava Todo barbado Cheio de tristeza O filho morreu Ele manda Fazer a barba E sabe o que acontece Depois Eles podem sair De mãos dadas Ele e Batseba Na rua Porque foi Perdoado Consequências Ter cachorro Ter cachorro Em casa Com esse Intuito O governo Já verificando Problemas De saúde Querendo Proibir Isso Proibir Totalmente Essa prática E a sociedade Não quer A sociedade Quer continuar Olha aí Que coisas Irmão Volto aqui Agora Só para a gente Terminar A visão Dos pais O que a gente Está fazendo Dentro de casa Isso Está Interferindo Na vida Dos nossos Filhos Meu irmão O que você Faz Num domingo De manhã Se você Estiver Vindo E trazendo Seu filho Para essa escola Dominical Maravilhosa Ali atrás E isso Está Interferindo Na vida Do seu Filho Você Não imagina O quanto Mas quem Já passou Por essa Escolinha Dominical Quem Já Já ouviu As histórias Da irmã Lucília Galvão Sabe Do que Eu estou Falando A preciosidade Disso Você já É véi Você que está Aqui Você é véi O mais importante Está ali Atrás Aqui Também É importante Vamos tirar Importância Também Não Papagaio E véi Também Alguns Aprendem A falar Um pouco Mas o mais Importante Está ali É seu papel Seu filho Vai querer Meus filhos Quiseram Até hoje É difícil Acordar Bora Porque a gente Sabe a importância Meu irmão O que nós Estamos fazendo Dentro de casa Os nossos filhos Estão com uma Butuca de olho Desse tamanho O tempo todo Analisando Avaliando A relação Que você tem Com sua esposa A forma De você Falar A forma De você Tratar É amor Sacrificial Ou você Está sendo Um cavalo Isso está Interferindo Na vida Do seu filho Aí depois Seu filho Casa Vai ter Problema No casamento Você fala É maldição Hereditária Não Não Meu irmão É consequência Natural Do que você Fez Seu filho Cai nas Drogas Às vezes Não é só A culpa Dos pais Por favor Não estou Não estou Vamos orar Senhor Nós te Adoramos Nós te Louvamos